Diretamente, restantes Love Fuck É o Cotinho, então pega a visão Aê Cotinho, mais uma explosão, copia não, tá bom? Sonhei que tava namorando, acordei frio quase chorando Três da manhã no desespero, acho que tive um pesadelo Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Diretamente, restantes Love Fuck Só sei que tava namorando, acordei frio quase chorando Três da manhã no desespero, acho que tive um pesadelo Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas putinhas da favela Diretamente, restantes Love Fuck É o Poutinho Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Só é que tava namorando